Música Olha a turma marcando, bombarde no solando Seu trombone vibrar, o recorreco tocar Ai, ai, não pare maestro não, o machixe é do bom Se o maestro parar, pode parar o meu coração Eu dançando com o meu amor, sou feliz, sou feliz com o senhor Olha a turma se acabando, o vovô e a vovô estão dançando Todo mundo precisa alegria, pra viver com bastante harmonia Toda ideia de amargar, o machixe tem que faltar Música Eu dançando com o meu amor, sou feliz, sou feliz com o senhor Olha a turma se acabando, o vovô e a vovô estão dançando Todo mundo precisa alegria, pra viver com bastante harmonia Essa vida de amargar, o machixe tem que faltar Olha a turma marcando, bombarde no solando Seu trombone vibrar, o recorreco tocar Ai, ai, não pare maestro não, o machixe é do bom E o machixe parar, pode parar o meu coração Música